com a luz, aqui não é nem luz, aí um dorme, parece aquele filme, feitiço de áquila, certo? eu já falei isso aqui diversas vezes, minha tia Ercília mandava no meu tio domiciano, ele fortão assim ó, mineirão, minha tia uma capixaba branquinha, mas pensa numa véia sábia, certo? cumprir aquela palavra de Deus, cumprir uma mulher, não era crente não, mas sabe, está lá na Bíblia, certo? a mulher sábia edificar em casa, já viu aquele texto? certo? é cumpra na sua vida, tem gente que diz que ela edifica, não edifica, é edificar, então se ela fica em casa cuidando da família, cuidando de tudo que vai dar certo, minha tia fazia isso, sabe o que aconteceu? uma vez eu vi minha prima chorando, que não podia sair, minha prima chorando, eu era moleque, fui lá ver o que minha prima chorava, mas chorava mesmo, ela estava, aí eu fui lá, aí ela falou com minha tia, eu quero morrer, minha tia falou, que é isso menina, por quê? porque eu não posso sair, eu pensei, se eu então que sou garoto, que não posso nem ir ali fora, eu tinha que ser abduzido, meu pai falou que eu não posso ir, minha tia falou, calma, você vai, ela falou, não vou, porque ele não deixa, e meu tia era brabo, eu lembro até hoje, o cara entrou no quintal, ele abriu aquela janelinha assim, Cláudio, botou-lhe o 38 para fora, rapaz, deu tiro à vontade, eu olhando, pensando, eu vou ser igual a ele, só não precisa engordar tanto, não é verdade? mas ele é um cara brabo, referência para a gente,